Fala gurizada, tudo certo? Só para variar, hoje eu estou atrasado, isso aqui que eu faço não é um deslocamento para o serviço, enfim, é para um momento mais lazer, digamos assim, treino que eu faço, daí eu faço semanalmente, faço toda semana, algumas vezes por semana, aproveito para gravar o vídeo. E aí, cara, hoje mais uma vez atrasado e me fez lembrar de uma coisa, que o home office meio que me tirou, assim, para ficar bem registrado aqui, eu prefiro trabalhar em home office, é muito melhor, por diversas questões, mas, inclusive, trabalhar de home office me deu a possibilidade de ter uma moto mais da hora, assim, que eu sonhava, né? Porque se eu precisasse de uma moto para o dia a dia, obviamente eu não poderia andar com uma street triple, né? Só se eu estivesse ganhando 50 mil por mês. Exagerado, mas vai nessa linha aí. Mas, enfim, uma coisa que eu perdi, daí, então, com home office é o seguinte, cara, Por que que eu me atraso de vez em quando, né? Serviço, de certa forma, está cobrando bastante, né? Tu tendo que trabalhar e tal, e aí, às vezes, tu termina o teu horário de trabalho, tu está meio esgotado, tá? Tipo, cansado mentalmente, né? Trabalho de casa. E aí, bom, beleza, não cansa fisicamente, mas aí tu acaba mentalmente ficando estressado, assim, né? Fadiga o cérebro e tal. E, cara, uma coisa, apesar de todos os pesares, uma coisa que me fazia muito bem e que me ajudava a dar uma, de certa forma, uma relaxada, assim, deixar a cabeça um pouco mais no lugar e tal, era o deslocamento, justamente, para ir para o serviço e também para ir para casa, né? O que que acontece, né? Tipo, aquele deslocamento para ir para o serviço, tu já chega no pique. Ainda mais se está de moto, né, cara? Tipo, pô, de moto, o cara está ligado no 220, 110% de atenção, trânsito louco, de manhã cedo, aquela coisa. Tem um ponto que é estressante estar no trânsito de manhã ou no fim da tarde, sim. Mas, para mim, funcionava bem, porque eu chegava no serviço com a adrenalina lá em cima. Cara, início do dia era muito produtivo para mim, porque eu estava assim, ó. A cabeça estava a milhão, né? E aí, na questão de fim do dia, né, que tu já está cansado ali, já está estressado e toda aquela coisa, uma coisa que me ajudava muito, principalmente, a separar... A separar trabalho, o estresse do trabalho, o cansaço do trabalho para o resto da vida pessoal era justamente esse deslocamento de moto, de tu... Bom, ir para casa de moto, o trânsito, de certa forma, é estressante. É, mas aquela banda de moto me fazia muito bem. Todos os dias depois do serviço, mesmo depois de um dia estressante, tu pegar e dar aquela banda de moto, cara, pelo menos para mim, fazia muito bem. É até meio louco falar isso, porque, geralmente, quem anda de moto, assim, tem as facilidades, mas, pô, tem o estresse, né, cara? Toda hora tomando uma fechada, é perigoso, tu está ali com a tua vida em risco o tempo todo. Mas, cara, a parte boa, para mim, sempre contou muito. Então, essa... isso aí, o home office, assim, tipo, é negativo para mim, é esse deslocamento de moto na saída e para ir para o serviço e para voltar do serviço, né? Mas, como eu falei, eu não posso reclamar do home office, tipo, cara, me facilitou a vida em muitas coisas, me deu uma oportunidade muito boa, consegui comprar as motos da hora que eu sonhava. Então, assim, tudo tem o seu ponto positivo, negativo, né? Assim como motos, a mototrail tem o ponto positivo dela, mas, daí, tu perde em outros pontos, assim como a street triple. Então, assim, faz parte, faz parte da vida. Decida-te, irmão. Se você vai. Esse ponto aqui do deslocamento é sempre meio tenso, porque as pessoas... Sei lá. Eu não sei se é por causa do viaduto, enfim. Mas, aí, cara, eu estava pensando nisso hoje ainda, assim. Tipo... Quando eu terminei o trabalho, né? Tipo assim, vontade era me jogar num canto ali e ficar, sabe? E o mais louco é que essa atividade que eu faço é em outra cidade. Então, assim, meu deslocamento é de outra cidade. E aí, eu te pergunto... Como é que uma pessoa dessas dirige o carro, velho? Olha só, ele tem que ficar no meio das duas pistas. Ele não é uma moto. Mas, hoje, eu me peguei, assim, tipo, sentindo falta desse deslocamento pós-trabalho. Olha os motobas loucos pra fazer uma cagada. Mas, aí, eu me peguei pensando nisso hoje. Cara, hoje é um dia... Terminei o trabalho meio estressado e tal, né? Aí, eu pensei, bah, hoje é um dia bom de eu pegar aquele trânsito pesado das 18, assim, de moto... Pra dar aquela desest... Pra dar aquela desestressada, assim, só pra... Só pra conseguir botar a cabeça de boa no lugar de novo e tal. Parece que não, mas... Pra mim, cara, era quase uma terapia, assim. Então... Mas, como eu falei, velho... Tudo tem lado positivo e negativo. Não dá pra reclamar. A vida tá boa. Tá dando pra andar de moto, pra pagar gasolina, pra andar numa moto legal, manter ela. Não tem mesmo do que reclamar, assim, sabe? Só lamentos... Lamentos de barriga cheia, mesmo. Porque, nossa... Seria muita hipocrisia reclamar agora da minha atual situação. Tô muito de boa. Vai! Tô muito de boa, tô muito de boa. Não dá pra reclamar, não. E vamos entrando aqui, mais uma vez. É bom tu olhar. Se tu olhar, ajuda. Se tu olhar, o espelho ajuda um pouquinho. Mas, apesar dos pesares, ó... Cuidado pra não cair na terrinha. Os caras fazem uma manutenção aqui. Tu vem de sangue doce. E aí cai na terrinha. Mas é isso, gurizada. Um vídeo de lamentos... Não, nem é de lamentos. É só uma observação mesmo. Porque... Não dá pra se lamentar esses meus dois... Esses meus dois deslocamentos diários aí... São suficientes pra eu... Pra eu conseguir ficar de boa. E aí, no final de semana... A gente tira o resto do estresse que ficou no corpo, né? Dando mais uma banda de moto. Dando mais um rolezinho de moto. Né? Né, não? Mas a... A reflexão que fica aqui, então, é o seguinte, né, cara? Aproveita os momentos. Principalmente os bons. Aproveita os momentos bons. Tu nunca sabe quando eles vão acabar, não é mesmo? Assim como eu disse que hoje eu tô muito bem. Amanhã eu posso não estar tão bem assim. Não é mesmo? Então, por isso que eu tô felizaço. Não vou reclamar. Super grato com a situação atual. É isso, gurizada. Por hoje, vou indo lá. É nóis. Até o próximo vídeo. Ó o grilo. Que negócio estranho, meu Deus. Eu teria medo de andar nisso aí. Um... E... É... E... 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 E...